E aí Com a presença aqui do Avó é bom demais, né? É bom demais! Grita a gente o jogo inteiro, setador, Jacaré, João Admaio! Valeu! O J3 também deixou tomar com um gol importante, né, Diante? É, com certeza, nosso time, né, conseguiu atuar bem nessa primeira partida aí da Dancinais E vamos ficar focados e concentrados, se eu tiver mais um título esse ano Obrigado! Deixa eu registrar o Cafu aqui, antes da gente fechar por aqui Ô Cafu, por favor! Vamos chegar no Cafu pra cumprimentar o rapaz Cafu, fala aqui no futebol, será que aqui é o show do jogo e a importância dessa vitória? É, sim, primeiro que a gente sabia da qualidade que tinha do outro lado Mas falei no vestiário pra eles que eu nem falaria da equipe deles Porque se a gente impôsse o ritmo nosso de jogo e a qualidade que os jogadores têm A gente sairia vitorioso Daria um passo importante em busca do objetivo no próximo domingo E, felizmente, nós fizemos um primeiro tempo a partir de uns 20 minutos Um primeiro tempo muito bom E conseguimos fazer os dois gols Poderia até ter feito mais Mas conseguimos o resultado E no segundo tempo a gente já esperava que seria difícil Porque eles teriam que sair Eles já fizeram algumas mudanças no primeiro tempo Que já dificultou um pouco, botou muito atacante Acaba que desarruma um pouco o sistema da outra equipe No caso da nossa equipe Mas a postura do nosso time foi muito boa Foi dentro daquilo que a gente esperava, que a gente pediu E, felizmente, conseguimos sair com um bom resultado É um passo importante Ter os pés no chão Sabendo que domingo é outro jogo É totalmente diferente Então precisa estar com foco total Pra gente se sagrar campeão Postura pro segundo jogo A mesma de hoje Ou o time bem mais fechado Pra se valer do resultado de hoje? Não Jogar como a gente vem jogando o campeonato inteiro Nosso time tem uma maneira de jogar Que é nossa De propor o jogo Então, no próximo jogo Vamos propor novamente Tentar ampliar essa vantagem aí Se no final Esse resultado que a gente fez hoje nos favorecer Aí sim A gente pensa realmente Em se valer dele Mas, a princípio, o que a gente vai fazer É jogar da mesma forma E Procurar ampliar Fazer um bom jogo Fazer um resultado de vitória novamente Pra gente Manter essa boa campanha Que a gente trouxe até agora E se estagar campeão no próximo domingo Um abraço, professor Obrigado Daí a palavra do Cafu O técnico da Fazenda Nova Que é que abre uma vantagem importante Na final Esse 3x1 No primeiro jogo Dá uma certa tranquilidade aí Da rapaziada da Máfia E O Corvo de Rio vai ter que correr atrás do prejuízo Porque É A diferença de dois gols aí Pra tirar No próximo jogo É Não é fácil Mas O pessoal tá confiante São mais 90 minutos aí pela frente Ô Bruno Vamos chegar no No guarda No Bruno Menecão aqui Faltou do gol Da equipe Do Corvo de Rio Gol que Acho que Foi importante Pensando aí no No segundo jogo né Bruno Diminui pelo menos um pouco A vantagem da Máfia né Com certeza É um gol que Que tem importância sim É E bora pra domingo Entrar forte Entrar com espírito de De final Entra muito apagado Isso é o time Não é o time do Curva Que fez Chegou até a final Não é o time do futebol Não Mas Domingo tem mais A gente vem forte E Da mesma forma que Eles conseguiam fazer esse Três gols A gente também Tem total de condições Consciente então Dá pra reverter essa vantagem Com certeza Bastante respeito A Máfia é um time de tradição É o time do meu coração Meus amigos são todos lá Mas é futebol Futebol é jogado Um abraço obrigado Bruno Melecão O atacante Da equipe do Curva de Rio Ele entrou aí no segundo tempo Fez O único gol do time no jogo Gol que mantém A equipe Viva Pra segunda partida Daqui a pouquinho É decisão Do campeonato amador Daí nós vamos conhecer O grande campeão Da temporada né De um lado O Tínamo Que vem com a vantagem Da vitória no primeiro jogo Por um a zero Do outro lado O Santos Perugim Que vai correr atrás Do prejuízo É com você Não quero eu Também Dias